Salve galera, Tio Over chegando pra falar pra vocês aí do lançamento do game Jurax World Evolution que é um dos games aí mais esperados aí pela aquela galera que gosta de games baseado em gerenciamento aí de construções e tudo mais. Bom galera, pra quem não sabe, Jurax World Evolution é um game que foi baseado na franquia Jurax Park aí, né, Park dos Dinossauros e vai ser lançado agora no dia 12 de junho para as plataformas Xbox One, PC e Playstation. No PC galera, a versão do game tá custando 100 reais na Steam, para Xbox 119 e também 229 pro Playstation 4. A galera do Playstation aí, cá entre nós, desculpa eu falar, mas se ferrou na hora de comprar esse game, não sei porquê galera, 230 reais que tá sendo vendido na PSN, muito caro galera, não sei, eu acho que os sonistas adoram pagar caro em jogos, deve ser isso. O game também galera, foi baseado nos filmes de 93, tá, pra quem é fã da franquia aí sabe, e também de 2015. Você vai poder construir o seu parque de dinossauros, digamos assim, vai receber turistas, você vai ter todo o gerenciamento aí de construção e manutenção do seu parque, igual você já faz lá naqueles games tipo City e Skyline. Bom galera, a gente vai esperar o game ser lançado, com certeza se eu tiver a oportunidade eu vou estar jogando aqui, eu ainda não tenho o game, não sei se vou comprar porque o tio tá pobretão, mas o game vai ser lançado agora no dia 12 de junho e a gente espera que a galera curta pra caramba, porque, enfim, esse game é um game muito bacana, onde, como o tio aqui já disse, você vai poder construir e gerenciar o seu próprio parque, né galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da notícia, não esqueça de consultar na loja do Xbox, tá custando 119, no Playstation 230 e na Steam 100 reais. Então é isso aí galerinha, tio Wolver ficando por aqui, agradecendo a você que assistiu o nosso vídeo, não esquece de deixar aquele like pra ajudar a fortalecer o canal, você que não é inscrito, se inscreva, ative as notificações pra você não perder aí nenhum vídeo aqui do canal do tio. Valeu galera, lembrando que vocês podem comentar à vontade abaixo que o tio sempre vai estar respondendo, até o nosso próximo vídeo!